A greve dos bancários completou hoje sete dias. Com os bancos fechados, quem precisa pagar contas tem recorrido às casas lotéricas, que estão cada vez mais lotadas. Em Arasatuba, o movimento está até 40% maior do que em dias comuns. Paciência! Isso é o que não pode faltar para quem precisa pagar as contas. A opção encontrada por muita gente diante dessa greve dos bancários é a lotérica. Por isso, essa movimentação nas agências e muitas filas. Você deixa outras coisas para fazer, fica na lotérica, perde uma hora. Tem que ter paciência, fazer o que? As contas a gente não para, tem que pagar. Em Arasatuba, a movimentação em algumas lotéricas cresceu entre 20% e 40%. A organização teve que ser que ajustada para atender toda a demanda. Não é a primeira vez, várias vezes a greve, então a gente já tem uma certa noção. Nós preparamos a nossa equipe para fazer esse atendimento. Na região de Arasatuba, que abrange 28 cidades, das 120 agências bancárias, 82 aderiram à greve para reivindicar que é ajuste salarial de 9,57%, mais ganho real de 5%. A última proposta oferecida pela Federação Nacional dos Bancos, de 7% de reajuste, não foi aprovada pela categoria. A greve continua, foi marcada uma nova reunião para dia 13 às 14 horas em São Paulo. A gente vai estar participando dessa reunião lá em São Paulo. E tendo novidade, a gente traz para a Assembleia para os bancários deliberarem se voltam ao trabalho ou não. Para os representantes da categoria, a ideia não é prejudicar os usuários. Por isso, são oferecidos canais alternativos para a realização de transações financeiras. Nós temos os canais alternativos, que são a internet, os caixas eletrônicos correspondentes bancários, casas lotéricas. Então, a gente pede para a população um pouquinho de compreensão. E os casos onde não dá para ser resolvido no caixa eletrônico, conversar com os atendentes dos bancos que estão ali, prestando serviço no autoatendimento, que a gente vai estar colocando eles para dentro para resolver a situação deles. Enquanto isso, para os donos de lotérica, a paralisação tem um lado positivo. Muita gente que paga as contas aqui, acaba aproveitando para fazer uma fezinha. Vê se melhora alguma coisa, se a sorte brilha ao meu favor. A gente tem alguns jogos acumulados, né? Mega Sena, Quina. Então, o pessoal sempre aproveita para fazer uma fezinha. De repente, paga uma conta e acaba ficando milionário, né? E aí